Oi pessoal, neste vídeo eu vou consertar uma fonte de alimentação para computadores e mostrar para vocês que algumas fontes valem a pena ser consertadas sim. Como vocês podem ver, eu já abri ela antes mesmo de começar a gravar. Antes de tudo, vamos fazer uma inspeção visual nela. Os cabos estão todos novos e bem conservados, a placa também está em ótimo estado, eu não fiz nenhuma limpeza, era uma fonte nova que parou de funcionar do nada. Dando uma bolhada na placa, dá para ver o bom estado dos componentes, porém, se observarmos bem, tem um componente eletrônico aqui faltando. Temos apenas os dois terminais dele, não achei o componente dentro da fonte, acho que alguém já tinha aberto ela antes. O próximo passo vai ser pegar o multímetro digital. Até este amarelinho aqui, que é o mais barato do mercado, vai ser o suficiente para fazer as medições que precisamos. Vou escolher aqui a opção para medir continuidade. Bom, para quem não sabe, este um no lado esquerdo do display LCD do multímetro significa que não tem continuidade, ou seja, resistência infinita. Bom, agora com as duas pontas do multímetro, vamos medir a continuidade do fusível, que é um componente de proteção da fonte. Sabemos que o fusível está bom, pois o seu valor de continuidade é próximo a zero. Se ele estivesse dando resistência infinita, trocaríamos o mesmo por um novo e ligaríamos a fonte para ver se ou a fonte voltava a funcionar ou se o fusível novo iria queimar. É normal que apenas o fusível tenha queimado. Se fosse o caso, a manutenção da fonte valeria já muita pena. Não é o caso, o fusível está bom, ele não fez o seu trabalho de queimar para proteger a fonte, mas não vamos parar por aqui. Agora vamos terminar de desmontar a fonte. Vou tirar aqui estes quatro parafusos que prendem a fonte na carcaça metálica. Veja que na parte de baixo da placa não tem mais componentes. É uma placa simples. Podemos ver que está tudo em bom estado. Esta esponja isoladora aqui está sendo usada para fazer uma melhor isolação de algumas trilhas que possuam em tensão maior no circuito. E veja que embaixo dela também está tudo ok. Graças a nossa inspeção visual que fizemos no começo, sabemos que tem um componente que foi todo destruído. Vamos retirar os terminais que ficaram como resíduo e vamos colocar um componente novo no lugar. Para isso vou usar um ferro de solda, de preferência com ponta fina, não precisa ser muito potente. Um sugador de solda, essa maravilhosa ferramenta aqui e um pouco de estanho. Não será necessário muito para o que vamos fazer hoje. Com o ferro vou esquentar o terminal a ser dessoldado e acrescentando um pouco de estanho novo para facilitar o processo. Utilizando o sugador de solda, vamos puxar a solda do terminal. Se não sair da primeira vez, tente de novo e de novo. Basta fazer isso com os dois terminais. Tente tomar cuidado para não danificar a placa com ferro de solda. Observe que os terminais já estão caindo aqui na mesa. Após retirar a solda que está mantendo eles na placa, eles já caem com a gravidade. Bom, já vamos deixar os dois furos sem estanhos para ter espaço para colocar o componente novo. Eu olhei em outra fonte aqui e vi que o componente faltando é um termistor NTC. Esse daqui com o código SCK084. Ele também está sendo usado como um componente de proteção, bem parecido com o fusível. Ele já possui uma resistência baixa. Ele possui 8 ohms quando a temperatura nele é 25 graus Celsius. Ele é um termistor NTC, ou seja, é um resistor que a resistência cai quando a temperatura aumenta. É muito usado para proteger fontes chaveadas em geral. Não é exclusivo só das fontes de CPU. Antes de colocar na placa, vamos medir com o multímetro para ver se está tudo ok com esse daqui. Usando a escala de resistência, vamos ver se ele está bom. Veja que ele está dando 10 ohms, então o termistor está ótimo. Vamos colocar ele na placa. A posição com que você vai colocar não importa, pois ele não tem polaridade. Porém, é sempre bom deixar o código na posição que é mais fácil de visualizar. Veja, vamos posicionar o termistor. Com um dedo eu vou segurar ele e virar a placa para poder soldar. E aí eu vou segurar o rolo de estanho com essa mesma mão e com a outra mão eu vou manusear o ferro de solda. Essas são técnicas que você vai pegando com a prática e começa a fazer sem nem perceber. Uma observação é que o meu material para soldar, o ferro de soldo estanho, são de bem baixa qualidade. São os mais baratos do mercado mesmo. Então veja que eu estou com uma certa dificuldade aqui para fazer uma boa solda. Porém, dá para fazer o reparo da fonte sem problemas. Nos próximos vídeos usarei um material e equipamentos melhores. Bom, tentei deixar a solda o melhor que eu pude e aqui está o resultado final. O componente está bem preso à placa e para ter certeza que não ficou nenhuma solda fria ainda vou conferir aqui com o multímetro em escala de continuidade. Bom, veja que ambas as soldas estão ok. Agora já é hora de ligar a fonte e ver se ela está funcionando ou não. Observe sempre se o seletor de tensão está na posição correta. O meu aqui está em 115 volts, que é a tensão que eu vou ligar ela. E antes de ligar ainda precisamos saber como vamos testar a fonte sem ligar ela no computador. Todas as fontes possuem um conector maior principal com 24 pinos ou com 20 pinos e conectores auxiliares diversos como estes aqui, que são bem comuns. Mas o que importa mesmo é conhecer as cores dos fios, que por acaso são padronizados. Todos os fios pretos são fio comum ou negativo, ou fio de referência para medir os outros fios. Os vermelhos são os de 5 volts, os amarelos são os de 12 volts, azul, menos 12 volts, laranja, 3.3 volts. E bom, o fio verde é o fio que manda o sinal para ligar a fonte. Para a fonte ligar fora do computador será necessário fazer um curto entre um dos fios pretos e o fio verde. Este fio verde está sempre no conector maior principal. Eu já fiz o meu fio aqui para poder testar a fonte. Basta pegar um fio curto e decapar as duas pontas. E vamos encaixar ele aqui, juntando um dos fios pretos no fio verde, antes de ligar a fonte. Agora que já temos o nosso jump, vou ligar a fonte. A outra ponta do cabo já estava ligada na tomada. E novamente com o multímetro, desta vez usaremos a escala de tensão contínua para medir se a fonte está girando todas as tensões. ponta negativa no fio preto, ponta positiva no fio vermelho, e aqui temos 5 volts. Parece que a fonte já está funcionando. Bom, ponta negativa no fio preto, ponta positiva no fio amarelo, 12 volts. Bom, a fonte já está consertada, com certeza. Vamos fazer mais algumas medições aqui no conector principal agora. Aqui 5 volts, aqui 3.3 volts, 5, 12 volts, 5, 1, 1, menos 12 volts. Está um pouco mais baixo, mas muitas das vezes isso é normal. Bom pessoal, é isso, a fonte foi consertada, falta só fechar ela. Agora a fonte já está fechada, com a ventoinha, e observem que ela só funciona quando eu ligo o jump entre o fio preto e verde. É isso aí, em casos como este, compensa sim fazer o conserto da fonte de computador. Quase todo equipamento eletrônico possui o componente de proteção. Nestas fontes temos o fusível de vidro, que é super fácil de trocar, muitas vezes nem é necessário soldar, ele é soquetado. E nesse caso, tivemos o termo mistura ntc, que não é muito diferente do fusível, e também dá para trocar e consertar a sua fonte. Esse vídeo foi útil para você, ficou alguma dúvida, deixe um comentário que responderei assim que eu puder. Tchau, tchau, e até a próxima.